Fui viver de favor nesse seu coração Me alojei num lugar que é talvez um porão Não tem luz, não tem cor, mas tem ar do pulmão Fui viver em você nesse lar da paixão Mesmo assim no fundão, quando o amor não vem não Posso bem cultivar minha doce ilusão Se você tem palpitação, eu quase entro em convulsão Mas percebendo como são os seus ruídos que chegam sem parar Aos meus ouvidos eu tento imaginar que é um cupido que vem no sangue bom E que uma flecha foi lançada bem na minha direção Embora de favor morar num coração É íntimo demais e o ritmo que faz De cada batimento, promessa do momento É ótimo sentir, poético ouvir O som que vem do fundo do músculo que é um dos últimos locais De sonho dos casais Embora no porão, morar num coração Refaz Fui viver de favor nesse seu coração Me alojei num lugar que é talvez um porão Não tem luz, não tem cor, mas tem ar do pulmão Fui viver em você nesse lar da paixão Mesmo assim no fundão Quando o amor não vem não Posso bem cultivar minha doce ilusão Se você tem palpitação Eu quase entro em convulsão Mas percebendo como são Os seus ruídos que chegam sem parar Aos meus ouvidos eu tento imaginar Que é um cupido que vem no sangue bom E que uma flecha foi lançada bem na minha direção Embora de favor, morar num coração É íntimo demais E o ritmo que faz De cada batimento Promessa do momento É ótimo sentir Poético ouvir O som que vem do fundo do músculo Que é um dos últimos locais De sonho dos casais Embora de favor, morar num coração É íntimo demais É íntimo demais E o ritmo que faz De cada batimento Promessa do momento É ótimo sentir Poético ouvir O som que vem do fundo Do músculo que é um dos últimos locais De sonho dos casais Embora no porão, morar num coração Refaz O som que vem do fundo 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 do Obrigado.